Amamos até o fim, até onde podemos aguentar, sempre dizendo sim, enquanto ainda dá. Amamos sem pudor, ainda que sem saber amar, e ignoramos a dor que isso pode nos causar. Amamos porque é belo, como as flores na primavera, algo tão simples e singelo que embeleza nossa atmosfera. Amamos porque é um dom, que recebemos de Deus, um sentimento tão bom quanto os abraços teus. Abraços estes tão aconchegantes, quentes e amorosos, que acompanham de forma elegante os teus beijos calorosos. Beijos doces como mel, engelados como granizo, que me transportam até o céu, me levando do inferno ao paraíso.